Antes de entrar no filme Alma no Olho, propriamente dito, vale lembrar que a presença de atrizes e atores negros no cinema brasileiro ocorre desde o final do século XIX com o advento do cinema mútuo. No entanto, os papéis dessa negritude acabam reforçando enquadramentos identitários, ou seja, o negro é sempre colocado no mesmo espaço, como é possível notar através desses primeiros filmes. Portanto, o negro é visto em espaços que remetem à capoeira, ao carnaval e ao futebol. Não que esses espaços sejam ruins a priori, mas eles acabam sim, criando um estereótipo que impede o negro de se manifestar em espaços centrais de poder, predominantemente como espaços dos brancos. E como exemplo, vale citar o filme de Otávio Faria, O Progresso da Ciência Médica, que se passa na Faculdade de Medicina do Recife. Lá, todos os alunos, todos os professores são brancos, enquanto que os pacientes são todos negros e mestiços. Além de se passar em uma escola de medicina no setor da psiquiatria. Mas bem, é com o advento do sistema sonoro que a representatividade negra de certo modo aumenta, mas num viés estereotipado ainda mais acentuado. Então, toda essa visão estereotipada que a sociedade recebia sobre o negro que vinha lá dos jornais, do teatro, acaba agora sendo reforçada tanto pelo cinema. Até que mais adiante, o cineasta Davi Neves começa a questionar essas representações. Nesse momento, já estavam presentes nas chanchadas. Ele cita filmes que rompem com esse estereótipo. Ele cita Ganga Zumba, Barra Vento e Aruanda, todos os filmes do cinema novo. Um movimento que obviamente abriu espaço para vários artistas negros, que posteriormente vieram a se tornar roteiristas e diretores. Mas ainda assim, no cinema novo, era o jovem branco de classe média urbana falando sobre o negro, e não o negro falando de si próprio. É possível pensar o cinema negro brasileiro em três fases. A primeira fase foi inaugurada justamente pelo Zosmo Bulbul, um ator que trabalhou em vários filmes do cinema novo, sendo mais conhecido talvez o Terra em Trance. É Zosmo que finalmente faz com que o negro dirija, atua e escreva o roteiro de um filme. Ele dirige a si mesmo e não mais é dirigido por um diretor branco do cinema novo, por exemplo. Se trata de um curta-metragem, preto e branco, experimental, que nasce a partir de sobras de negativos que Zosmo havia ganhado de um filme anterior em que ele havia trabalhado como ator. Mas esse filme acabou sendo interrompido e o Zosmo presos. Após sair da prisão, onde Zosmo ficou confinado por alguns dias, já que a ditadura considerou crime o fato dele estar fazendo um filme, em que o seu personagem é um homem branco e rico que se relaciona com uma jovem branca. Pois é, tanto Zosmo sai da prisão com dez latas de filme e decidido a fazer o primeiro filme do cinema negro brasileiro. Com imagens carregadas de força cênica, era possível finalmente construir uma narrativa que tinha como objetivo romper o discurso racista da hegemonia branca. Então, Alma no Olho foi produzido dentro de um estúdio com um fundo branco, onde nós podemos destacar a presença do Zosmo fazendo o papel do personagem que conta a saga do negro representada por outros personagens, feitos pelo próprio Zosmo. Ele faz tudo isso somente através da expressão corporal, que destaca o seu corpo negro com uma força metafórica que deflagra o cinema experimental e negro no Brasil. Essa trajetória do negro ocorre desde sua vida, uma vida livre nos rincões africano, até a diáspora, a escravidão e os dias mais recentes. Buscando as ancestralidades africanas e construindo novas existências, o diretor se distancia de formulações da branquitude e já no início do filme é possível perceber isso, pois se dá com o rosto do Zosmo em close-up, evidenciando a imagem do negro que destaca os olhos dos personagens, olhando para a esquerda e para a direita, de modo inquieto, lançando um olhar penetrante e questionador sobre o espectador. Nesse momento o personagem está em plena liberdade, reconhece a sua existência por meio da autonomia do seu corpo. Mais adiante ele ensaia uma marcha lenta que é acelerada e se torna uma dança, muito curioso que isso ocorra através da música Colucema Amado, de On Contrain, Inclusive o Zosmo dedica o filme ao jazista. Nesse momento o diretor constrói uma forte imagem de um corpo belo, dono de si do negro, não é? Até que o segundo personagem já retrata um homem de postura altiva, trajando roupas de temas africanas. Então essas imagens vão alternando entre a primeiríssima parte e essa segunda etapa, fazendo uma ideia de contraposição, de continuidade. E esse segundo personagem faz alusão ao negro detentor de poder, de alguma dinastia ou realeza africana. Desse modo o Zosmo nos convida então a conhecer uma África poderosa, contrariando todo o pensamento hegemônico que sempre subalternizou o negro e inferiorizou a África como ocorreu no cinema brasileiro, desde o cinema mudo, passando pelo cinema sonoro até as chanchadas e o cinema novo. Até que no plano seguinte então surge o desespero. Agora é o homem negro, sentado, em posição fetal, desamparado, e nessa tomada o Zosmo apresenta o negro já sequestrado, vivendo a diáspora e a loucura da escravidão.